Pela primeira vez no programa do Titio Doni, venha pra cá, meu ídolo, Silvio Brito! Obrigado, obrigado. Para o mundo que eu quero descer, que eu não aguento mais escovar os dentes com a boca cheia de fumaça Você acha graça porque se esquece que nasceu numa época cheia de conflitos entre raças Para o mundo que eu quero descer, que eu não aguento mais tirar fotografias pra arrumar meus documentos É carteira disso daquilo que até já amarelou Minha certidão de nascimento e ainda por cima Tem que pagar pra nascer, tem que pagar pra viver, tem que pagar pra morrer Para o mundo que eu quero descer, que eu não aguento mais esperar o Corinthians ganhar o campeonato E ver no rosto das pessoas a mesma expressão de assessorista de elevador contrariado Para o mundo que eu quero descer, que eu não aguento mais ouvir falar em crise do petróleo que vai aumentar E pensar que a poluição contaminou até as lágrimas e eu não consigo mais chorar E ainda por cima Tem que pagar pra nascer, tem que pagar pra viver, tem que pagar pra morrer Tem que pagar pra morrer Tá tudo errado, tá tudo errado Desorientado, cego, enquanto eu vou ficando aqui parado Tá tudo errado Tá tudo errado, tá tudo errado Eu só quero ter você comigo pra mandar o resto dos diabos Tá tudo errado, tá tudo errado Desorientado, cego, enquanto eu vou ficando aqui parado Tá tudo errado Tá tudo errado, tá tudo errado Eu só quero ter você comigo pra mandar o resto dos diabos Tá tudo errado, tá tudo errado Desorientado, cego, enquanto eu vou ficando aqui parado Tá tudo errado, tá tudo errado Tá tudo errado, tá tudo errado 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 Desorientado, cego, enquanto eu vou ficando aqui parado Tá tudo errado Tá tudo errado Mas vai melhorar Mas há de melhorar Boa noite